Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão. No oculto do Seu tabernáculo me esconderá. Por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando Tu disseste, Buscai o meu rosto, o meu coração disse a Ti. O Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face. Não rejeites ao Teu servo com ira. Tu fosse a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É a sua vida, o Senhor. Termina-te e Justine. e Ele fortaleceu